Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos estar passando para vocês como nós fizemos as cortinas da Kombi. Então aproveita aí, se inscreve no canal, aperta o sininho para ser avisado das novidades e clica curtir. Então, para estar fazendo a cortina, nós usamos basicamente três materiais. Uma barra chata, que vocês podem encontrar em qualquer loja de ferragem, então qualquer loja de ferragem na sua cidade você vai achar. Nós usamos essa de 15 milímetros, ela dá um centímetro e meio de altura aqui, com os cantos arredondados. Por que a importância do canto arredondado? Para a cortina poder correr mais fácil aqui, não ficar enroscando, tá bom? O valor dessa barra aqui foi R$ 23,00, uma barra de 6 metros. Para fazer a Kombi toda, nós usamos duas barras dessa. Parafuso, autobrocante. Esse daqui tem 35 milímetros, 3 centímetros e meio. Vocês podem ver esse detalhezinho aqui na ponta dele, que é do parafuso autobrocante, que é o que faz ele travar melhor no metal e não soltar. E usamos também um espaçador de borracha. Esse daqui tem altura de 10 milímetros, 1 centímetro, e em formato circular. Então, como é feita a montagem aqui? Com a barra furada, nós colocamos o parafuso, o espaçador e parafusamos na estrutura da Kombi. Vamos dar uma olhadinha como foi feito. Então, aqui dentro da Kombi, a primeira coisa a definir, são onde vão ficar as cortinas e como vão fazer as barras dela. Pode ser feito barra uma por uma, pode ser feito barra em duas janelas, pode ser feito barra na lateral toda. Vai variar de acordo com a Kombi de vocês e o jeito que vocês querem fazer. Aqui no nosso caso, o que nós vamos fazer? Desse lado aqui, nós vamos fazer uma única barra para pegar essas três janelas. Não vamos pegar a última e a volta, porque lá vai ficar o guarda-roupinha depois. Do outro lado, a gente vai fazer o mesmo esquema. Um para cada porta do salão, depois uma fazendo o final e uma do porta-mala. Primeira coisa a fazer definido isso, é a medição, para saber qual o tamanho que vai cortar cada barra. Então, vocês vão pegar de acordo com o que vocês definiram, Posiciona no começo, posiciona no começo onde vai ficar a barra e vem medindo até o final. Então aqui deu 1,80. Esse mesmo processo, vocês vão fazer para todas as janelas, de acordo com o que vocês definiram. Cada barra, vocês vão medir. Feito isso, vamos para o corte agora. Nessa parte agora, então, nós vamos para o corte da barra. Para cada janela, como nós medimos lá dentro da Kombi, serão dois pedaços. Um para o suporte de cima da cortina e o outro no de baixo. Para a cortina ficar presa em cima e embaixo e não ter o problema de, com o vento, ela levantar. Tá bom? O que vocês podem estar fazendo para evitar essa parte do corte, é na hora que for comprar a barra, já pedir para o pessoal enviar ela, mandar para vocês cortada. Vocês informam as medidas, a quantidade de peças e eles já entregam cortadas. A maioria das casas de ferragem fazem isso. Pode ser que tenha algum custo, mas vale a pena. No nosso caso, nós não cortamos, porque a gente ainda não sabia qual seria a medida, como a gente ia dividir cada parte dela. Para fazer o corte, a gente vai precisar de uma serrinha de arco normal, com a serra. E aqui a gente vai fazer o que? Vai puxar a medida que a gente precisa cortar. E fazer o corte. Depois do corte, nós vamos ter barrinhas do tamanho da que nós precisamos para cada janela. Com essas barrinhas em mão, o que nós vamos fazer? Lixar elas. O que a gente aconselha sempre, é já pedir para a loja entregar no dia que vocês vão fazer. Porque essa barrinha aqui, ela enferruja muito rápido, ela amarela muito rápido. Então, traz no dia para evitar ter que ficar lixando muito, para tirar muita superfície dela. Mesmo que você vá fazer no mesmo dia, passe uma lixinha nela, só para tirar qualquer imperfeição, para tirar qualquer sujeirinha. A lixa, nós estamos usando aqui uma lixa 180 para metal. Porém, vocês podem usar o que vocês tiverem na casa de vocês. Qualquer lixinha para metal vai servir. Nós estamos usando essa, porque foi a mesma que nós usamos para lixar o assoalho da Kombi. Então aqui... Passa bem a lixa de um lado dela, do outro, e depois dá uma passadinha na parte de cima e na de baixo. Feito isso, não precisa lavar, não precisa nada, e até evita passar água. Pega um paninho comum e limpa a barrinha. Agora nós vamos para a etapa da furação. Nós temos o espaçadorzinho que nós vamos usar, que eu mostrei para vocês no começo. Calcula mais ou menos aqui uma distância pequena da extremidade da barra e calcula mais ou menos o meio. E com a furadeira, utilizando uma broca para metal, nós vamos estar fazendo esses furos nas duas pontas. Para fazer o furo, pisa bem na barrinha, para ela não se mover. Posiciona a broca no lugar bem posicionado, pressiona um pouquinho. E vai o furo até o final. Virando ela, a mesma coisa. Centraliza a broca. E está feito o furo por onde vai passar o parafuso e o nosso espaçador. Um cuidado para vocês na hora que vocês fizerem esse furo. Esse pozinho de metal que sai da barra, ele enferruja. Então se vocês fizerem esse trabalho no quintal de vocês, numa área com piso, lava, passa uma vassoura rapidinho já, porque de um dia para o outro vai dar bastante ferrugem. Tá bom? Vamos lá montar isso daqui agora. A última etapa agora, antes da montagem, é a pintura dessa barrinha. Isso aqui você vai pintar de acordo com o seu gosto, de acordo com a cor da sua Kombi. Tá? Então, tinta esmalte sintético normal, misturada com thinner. Tá? O que vocês vão fazer? Mole o pincel ali e passa nela. Vocês vão perceber que a pintura não ficou perfeita. Essa barrinha é ruim de pegar tinta mesmo. Então o que a gente faz? A gente dá uma primeira demão mais fina, só para ela aderir à tinta. Secou, passa uma lixinha bem fina, pode ser até mais fina do que a 180, só para dar uma raspada nessa tinta e dar uma segunda demão. Tá? Dependendo da cor que vocês forem fazer, com a segunda demão já fica bom. Dependendo, dá uma terceira demão, até ficar do gosto de vocês. Tá bom? Agora vamos lá para a montagem. Então agora vamos fazer a colocação da cortina. A gente já passou aqui a cortina por dentro da haste, só para efeito de medição. E agora nós vamos marcar aqui os lugares. Colocando a haste aqui, a gente consegue ver o ponto exato para ser feita a furação. Observa sempre o alinhamento aqui para ver se ela está retinha. E com a furadeira nós vamos fazer esses dois furos. Feito o furo, nós vamos passar o parafuso. E a borracha para fazer o espaçador. Fique só de um lado. A gente vai repetir o procedimento do outro. Parafuso. O espaçador. Com isso a gente travou a parte de cima. E agora a gente vai fazer a parte de baixo. Passa a barrinha por dentro da cortina também. E agora a gente vai repetir o procedimento Posiciona ela onde ela vai ficar Verifica o alinhamento E vamos fazer a furação E agora a gente vai repetir o alinhamento E agora a gente vai repetir Então a cortina colocada fica dessa forma As duas barrinhas, uma em cima e uma embaixo Não permitindo que ela voe com o vento Fica bem firme Uma dica que a gente dá para vocês Na hora, se vocês forem costurar a cortina Ou se forem mandar costurar Manda a barrinha já para a costureira também Para ela poder fazer Essa costura aqui No tamanho que fique folgado Para movimentar A nossa, como nós costuramos a cortina Antes de chegar a barrinha Vocês vão perceber que ela está enroscando um pouquinho Mas nada que atrapalhe E aí vocês conseguem ver o lado de dentro Onde a gente já colocou E fizemos a mesma coisa Fixamos a barrinha na parte de cima Colocamos a cortina E fixamos a barrinha também na parte de baixo Então foi isso pessoal A gente viu como foi feita a cortina na come Espero que ajude vocês aí Aproveita Se inscreve no canal Clica no sininho Que a gente tem bastante novidade Para as próximas semanas E curte o vídeo Até a próxima E até a próxima